Se você procura... Oi, meus amores! Gente, Xandilacração, eu ganhei cinco coco pra me fazer cocada. E aí eu vou ensinar vocês, eu já peguei cinco coco. Você que não tem um ralador... Manhã, pega o ralador aí! Eu comprei um ralador porque dá muito trabalho pra ralar e machuca muito aqui as mãos, né? Manhã, como já trabalhou muitos anos de cocada, então ralou todos os dedos. Gente, você vai precisar de um liquidificador qualquer, tá bom? Você pega os cocos, se você quiser cocada da pretinha, você pode deixar ela assim com esses bagacinhos aqui, mas eu não gosto. Eu gosto da cocada branca, tá bom? Então você coloca numa bacia, né, que você colocou lá e tal, e você pega o liquidificador. Aí você vem aqui assim, ó, e funciona, gente, verdade, melhor do que o ralador, pra não machucar a mão, ó. Pega os pedacinhos de coco, você coloca aqui, ó, dentro do lulificador, vai cortando os picadinhos, vai colocando... Esse aqui, ó! É, se eu for ralar com esse daqui, machuca muito, gente, amor, então o liquidificador não tem perigo, né? E eu vou ensinar a técnica pra você, então, ter o seu coco ralado. Olha a super dica aí do Xandinho, já vai deixando o joinha no canal, os comentários. Ó, gente, tá aí uns picadinhos que manhinha já cortou? Então esse daqui ainda ficou os pretinhos, tá vendo? Eu vou tirar. Eu já bati, gente, um pouco ali, funcionou. E eu vou mostrar pra vocês ao vivo que não é mentira, tá? Qualquer liquidificador funciona, tá? Essa daqui é a minha sobrinha Daphne, que vai completar 15 aninho. Né? Pronto. Coloquei aqui os coco tudo picotadinho, não pode dar problema depois, joguei. Aproveitar e comer um pouquinho, porque eu treino demais, né? Pronto. Tampa o liquidificador e vai bater, ó. Presta atenção como o Xandinho vai fazer, ó. Batei, ó. E vai bater assim, ó. Até que tá ralado, gente, ralindo, ralindo. E funciona. Já batei. Pronto. Tem um pedacinho, deixa eu ver. Vamos ralar mais pouquinho, gente. Porque ele tem que ralar tudo. Pronto. Ó, prático. Gente, olha como que fica esse coco. Que eu coloquei lá dentro. Olha como fica, gente. Olha pra isso, ó. Ó, parecendo neve, ó. Olha, gente, o tanto. Eu quero fazer uma cocada. Aí a cocada eu vou fazer com leite condensado e creme de leite, gente. Aí eu vou tirar aqui a beiradinha, que ficou mais um pouquinho lá dentro. Baiana ama cocada. Olha, gente. Olha pra isso. Ficou essa dica. O Xandinho tá dando essa dica pra vocês. Se vocês, na sua cidade, não tiver ralador de coco, só você pegar o liquidificador, cortar tudo picotadinho, manhã usava essa truque, né, manhã, pra fazer cocada. Ó, ela usava esse ralador, gente. Machuca. Ela tá falando que machuca muito aqui. Olha como ficou. Olha pra isso. Olha, gente, o tanto de coco. Todos raladinhos. Ó, manhã. Eita, tá vendo a fase batizando em cocada, não dá? Então fica aí, ó. Usa o coco, corta, colar o ficador, bate e ele vai ficar assim, ó, ralinho, ralinho, pra você fazer o seu doce, o seu bolo, sua cocada. E é isso, tá bom? Foi a dica do Xandinho. Gostou? Dá o joinha, deixa os comentários e compartilha. Liquidificador ralando o coco. Olha como ficou delícia, ó. Ó, adorei. Você gostou? Adoro.